Jesus precisa voltar, precisamos fazer mais, estamos confortavelmente neste mundo, só que se o seu cristianismo se o seu cristianismo está te mantendo confortável, desculpa, você está no cristianismo errado, o cristianismo que Cristo me ensinou, não pode me manter confortável ao ver alguém que hoje morre sem conhecer a Cristo, o maior direito do ser humano é de conhecer Jesus, e muitos não tiveram esse direito porque eu ou você não tivemos coragem para falar para eles, eu acredito que Deus precisa fazer uma revolução missionária, e Ele quer usar a minha vida e a sua, e Ele só vai fazer isso porque não existe nenhum poder em nós, mas Ele só vai isso e nós clamarmos pelo poder de Deus, eu acredito na oração que salva, e a gente precisa clamar para que Deus possa estar presente, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje, e nós separei aqui três textos bíblicos, muito importantes, e eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz de Deus, vamos juntos? Vamos juntos? Uau, então vamos, em nome de Jesus. O primeiro texto é um texto que eu gosto muito, Isaías capítulo 59, versículo 1, Isaías 59, versículo 1, você conhece esse texto? Eu acho que sim, talvez você não está lembrando, mas você vai conhecer, mas é um texto lindo, Isaías 59, versículo 1, Amanhã nós temos um encontro marcado aqui, sete e meia da noite, e sexta-feira também, porque nós vamos continuar nas noites, celebrando as bênçãos da oração, Isaías 59, diz assim a minha Bíblia, vou ler para você, Eis que a mão do Senhor, vou ler bem devagar para você guardar no seu coração aqui, para você sair daqui movimentado, chacoalhado pelo Espírito Santo, Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, só teve um amém, eu acho que a gente pode mais, vou falar de novo, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, Eis que o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, amém, só que vai ter um misericórdia agora, o verso 2, Eis, mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, misericórdia Senhor. Três pontos nesse texto, primeiro ponto, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, Deus está disponível para salvar os seus filhos, você acredita nisso, sim ou não? Deus, Ele está agindo de todas as maneiras diferentes para salvar, eu falo isso desde o primeiro dia que eu pisei nesta igreja, tudo que Deus faz é para salvar, tudo que Deus realiza em nossa vida é para nos salvar, Deus não faz nada sem clamar aos seus filhos para que eles estejam disponíveis para a salvação, todos os projetos que fazemos, teria que ter como objetivo principal a salvação, pastor, estou escolhendo qual vai ser a minha faculdade, pense primeiro na sua salvação, depois do que você vai ganhar, estou escolhendo em qual lugar eu vou morar, pense primeiro na sua salvação, você está preparando-se para ser salvo pelas mãos de Deus, porque tudo aquilo que Deus faz, ele tem o primeiro objetivo salvar os seus filhos, porque amigos, tudo isso aqui vai acabar, sim ou não? Tudo isso aqui vai acabar, quando Jesus voltar não vai ficar pedra, sob pedra, só tem uma coisa que vai durar para sempre, quem estiver nas mãos de Deus, se você estiver nas mãos de Deus, amigos, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa salvar você, mas até lá, tudo o que acontece todos os dias, são oportunidades que Deus nos dá, para que a nossa vida seja salva e para que outras pessoas sejam salvas, e eu acredito amigos, que Deus está fazendo um grande movimento especial, de salvação de pessoas, essa semana eu estava ouvindo um testemunho que eu achei maravilhoso, de uma senhora que mora em uma cidade ali perto de Brasília, e ela gosta muito de novela, isso é algo que vocês não sabem o que é, não sabem o que é, e ela gosta muito das novelas de uma televisão aí, que tem umas novelas bíblicas, e gosta de assistir umas novelas bíblicas, vocês também não sabem qual é, por isso não vou nem contar, e aí tem uma dessas novelas bíblicas, que chama, que eu acho que acabou um tempo atrás aí, que chama Apocalipse, fizeram uma novela chamada Apocalipse, e ela era viciada nessa novela do Apocalipse, só que ela não perdia um capítulo, e aí ela viajou, precisou fazer uma viagem, e perdeu um capítulo da novela, quando ela voltou de viagem, ela estava desesperada, ela queria saber, porque era um capítulo importante, ela falou, preciso descobrir o capítulo da novela, eu vi essa semana o testemunho, aí ela foi no Youtube e botou assim, TV Apocalipse, devia o que que apareceu, Arena do Futuro, Apocalipse é a resposta, ela clicou, olhou, novela da diferente, e começou a assistir, ela contou que ela começou a assistir, seis horas da tarde, o primeiro episódio, falando e tal, não sei o quê, e foi se encantando, que ela não conseguiu parar, e naquela noite, na madrugada inteira, ela assistiu os 27 capítulos do Apocalipse da Resposta, não conseguiu parar, assistiu tudo, na hora que ela terminou de assistir, ela falou, gente, que que isso, que eu nunca vi isso, como assim? E ela ficou encantada, e ela não conseguia parar de ver, e ela desistiu até da novela, de tão impactada, que ela ficou com o poder da Palavra de Deus, tão impactada, aí ela começou a falar assim, mas essa igreja que esse pastor fala, igreja de vendiça, eu nunca vi essa igreja, que igreja que é essa? Será que na minha cidade tem essa igreja? Acho que na minha cidade não tem essa igreja, e ela começou a falar com Deus, Senhor, será que nessa cidade tem essa igreja, que esse pastor fala, dessa série tão bonita do Apocalipse, eu queria conhecer essa igreja, e aí disse que ela, entrou no WhatsApp, e ela estava naqueles grupos dos bairros, não é aqueles grupos que tem as coisas do bairro, e aí alguém postou no grupo assim, gente, tem uma igreja que perde casa, que está soando alarme, o alarme começou a soar numa igreja, tinha ninguém na igreja, o alarme começou a tocar sozinho, tem alguém, uma igreja aqui, chamada igreja Adventista, perto da minha casa, e o alarme está soando lá, se alguém conhece um Adventista, que possa avisar, porque o alarme está soando, para eles poderem desligar o alarme, e aí uma mulher do grupo, falou assim, eu sou Adventista, e eu vou ligar lá, para poder pedir, para ver o que está acontecendo, vou ligar para o pastor, nisso a mulher, que estava assistindo a série, viu o grupo, e mandou mensagem, para essa moça que era Adventista, falou, moço você não sabe, eu estou assistindo, uma série aqui, de um pastor que é Adventista, e você é Adventista, onde que é essa igreja? Amigos, Deus fez um alarme da igreja, soado nada, por causa daquela mulher, no sábado seguinte, ela estava lá na igreja, preparou o estudo e tal, e foi batizada amigos, a mão de Deus, não está encolhida, para que não possa, eu estava vindo aqui, sentado ali, enquanto vocês estavam cantando aqui, só para você ter uma noção amigos, de onde que essa, essa transmissão, que Deus está feita, aqui na igreja de Botafogo, tem chegado, acabei de receber, está aqui, acabei de receber, faz três minutos, diz assim, pastor Rafael Duarte, moro na zona rural, de um município, de Vila Belha, da Santíssima Trindade, última cidade do Brasil, antes da Bolívia, a igreja física, mais próxima, fica a 50 quilômetros, da minha casa, hoje, eu me sinto, membro da igreja de Botafogo, sinto vontade, de ter irmãos adventistas, por perto, mas espero em Deus, por essa benção, atualmente, todas as sextas-feiras, depois do pôr do sol, reunimos na minha casa, para um estudo bíblico, com uma família vizinha, está sendo uma benção, e são os seus sermões, que me motivam a continuar, um que marcou muito, foi de um testemunho, que o Senhor deu, de uma cidadezinha, lá do interior de Minas, que recebeu a doação, da construção de uma igreja, louvo a Deus, pela sua vida, porque eu estou te falando isso, para que você incentivar a continuar, porque um dia, nós nos encontraremos, quando Jesus voltar, estou te contando isso aqui, porque eu acabei de receber, mostrei para o Virgílio, ali atrás, e a gente não tem noção, de onde essa mensagem, pode chegar, querida irmã, deixa eu até falar o nome dela aqui, irmã Leila Carvalho, não sei se a senhora, está me assistindo agora, mas eu quero dizer, que Deus está ouvindo, a sua oração, em nome de Jesus, a mão de Deus, não está encolhida, que não possa salvar, os ouvidos, de Deus, não estão surdos, que não possa escutar, se você está aí, nessa cidadezinha, a última cidade, antes da Bolívia, orando a Deus, porque quer ter irmãos adventistas, por perto, Deus já está, preparando o melhor, para a senhora irmã, eu tenho certeza, que Deus vai dar um jeito, de te encontrar, de encontrar uma maneira, para fazer com que a mensagem de Deus, chegue aí na sua cidade, eu acredito, que a mão de Deus, está disponível, amigos, nos últimos tempos, Deus, Deus precisa realizar uma obra, através de você, para que mais pessoas, possam conhecer a esperança, que só Deus pode dar, Jesus precisa voltar, amigos, e Deus está nos levantando, para isso, somos pecadores, mas a gente não tem noção, de como que uma semente, do evangelho, pode dar frutos, uma semente, a Bíblia diz, lançaia o pão, sobre as águas, e depois de muito tempo, você vai colher, a gente não tem noção, de onde pode ir, mas vai encontrar alguém, que estava sedento, por esse pão, agora tem um problema, qual é o problema? A mão de Deus, está disponível, para salvar, os ouvidos, não está surdo, para ouvir, mas os meus, o quê? Pecados, fazem o quê? Separação, entre nós, e Deus, isso significa, que Deus, tinha um sonho, para nossa vida, na verdade, Deus já queria, ter voltado, na verdade, Deus já queria, que todos nós, estivéssemos, na eternidade, onde nunca mais, teríamos morte, dor, nem sofrimento, mas eu tenho, plena certeza, querida igreja de Botafogo, de que infelizmente, neste mundo, enquanto nós, estamos apegados, ao pecado, Deus, Deus precisa agir, para conseguir fazer, com que, Ele, eu consiga, todos os dias, estar mais perto dEle, a minha batalha diária, é contra esse pecado, que nos afeta, é a minha batalha, da minha natureza espiritual, que quer buscar Deus, mas isso não é natural, porque o que é natural, é o estar longe de Deus, porque o pecado, me leva para longe, do Senhor, e é por isso, que todos os dias, eu preciso lutar, não contra o pecado, porque o pecado, acaba se tornando mais forte, às vezes, mas a minha luta diária, é para estar mais perto de Deus, porque é Ele, que consegue estender a sua mão, para me livrar deste mal, amigos, é o segundo texto de hoje, é um texto, que fala sobre esse conflito, na verdade, os dois próximos textos, eu queria que você fosse comigo, lá no livro de Mateus, olha esta cena, de Jesus, sempre, que eu falo sobre oração, eu lembro dessa história, Mateus capítulo 26, diz assim, Mateus capítulo 26, aqui, Jesus, estava nos últimos momentos, da sua vida, e Jesus, Ele vai, e faz uma das viagens, mais difíceis, uma das caminhadas, mais difíceis, que Jesus já fez, que é indo para o Getsemane, eu já fiz um sermão, sobre o Getsemane aqui, está no Youtube, de pastor Rafael Getsemane, vale a pena você assistir, mas eu gosto, de lembrar, essa história, porque ela tem um ponto, importante, sobre o tema da oração, que nós estamos trabalhando aqui, porque olha o que diz, o verso 36, Mateus 26, 36, diz assim, em seguida, Jesus, foi com eles, a um lugar, chamado, Getsemane, e disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto, eu vou o quê? Ali, orar, e levando consigo, Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou-se a sentir, tomado de tristeza, e de angústia, então disse aos discípulos, a minha alma, está profundamente triste, até a, morte, fiquem aqui, e vigiem comigo, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu, queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e aí Jesus disse a Pedro, então, vocês, nem por uma hora, puderam fazer o quê? Vigiar comigo, nem por uma hora, vocês conseguiram, orar comigo, olha para mim, a história continua, Jesus aqui, tem um conflito espiritual gigante, eu acho que, o conflito que aconteceu, no jardim do Getsemane, ele foi mais forte até, do que o conflito da cruz, porque na cruz, Jesus já estava decidido, ele já tinha se entregado, como cordeiro ao matador, mas no Getsemane, foi o momento da decisão final, sabe, foi quando o pecado, de todos nós, estava caindo sobre Cristo, foi a oração mais difícil, que Jesus fez em toda a sua vida, mas antes dele ir para essa oração, onde ele tinha que tomar a decisão final, onde o pecado do ser humano, começou a cair sobre as costas dele, que ele faz um pedido, para os seus discípulos, que pedido? Que pedido que Jesus faz para os seus discípulos? Amigo, Jesus é Deus, Ele é o Criador, de toda a raça humana, Ele quem segurava o mundo, com a palma das mãos, e segura o mundo, com as palmas das mãos, e Ele decidiu abandonar, deixar o céu, para vir a este mundo, viver em forma humana, nascer como um bebê, entrar dentro da barriga de uma mulher, nascer, aprender a andar, a falar, a comer, sentir dor, sentir dor de dente, dor de cabeça, passar pelas angústias, sentir fome, sentir calor, sentir frio, o Deus do universo, decidiu sentir tudo o que nós passamos, para poder nos dar salvação, e aí no momento crucial, da história do mundo, Jesus depois de ter andado, três anos e meio, com seus discípulos, faz um pedido para os discípulos, diz assim, por favor, ore por mim, já aconteceu de você, em um momento assim, de muita angústia, lembrar de alguém, que você, julgava ser alguém espiritual, e você pediu para essa pessoa, orar por você, por um propósito, por algum, já aconteceu isso com você, se ou não, já aconteceu comigo, de eu estou em um momento, muito angustiado, e eu lembrar de alguém, e eu falar assim, olha, eu vou pedir para essa pessoa, orar por mim, e pegar o telefone, eu ir até a casa da pessoa, e falar assim, por favor, eu estou muito angustiado, eu estou passando por uma luta assim, e eu preciso que você, ore por mim, para essa pessoa, que eu pedi para orar, o que eu espero? O que eu espero? Que ela ore, o mínimo que você espera, se você, chegou ao ponto, de parar para alguém, e pedir para alguém, orar por você, é porque você está em um momento, tão angustiado, que você precisa que alguém, pare o seu tempo para orar, Jesus está em um momento, em que é o único pedido, que Ele faz, e é um pedido difícil, sim ou não? É um pedido difícil? Não, discípulos, orem, orem, porque você não sabe, o que está acontecendo aqui, o conflito é gigante, eu estou angustiado, a minha alma está apertada, pare tudo agora, e orem, e Jesus se afastou para orar, e os discípulos se afastaram para dormir, o livro de Jesus das Nações, fala que o diabo atuou, para dar um sono, um sono, incontrolável, para os discípulos, sabe aquele sono, que você quer ficar acordado, e não consegue, mas mais do que isso, eles não batalharam, sabe pela oração, eles, eles se distraíram pelo sono, e aí quando Jesus volta, pensando assim, nossa tem, está difícil aqui, a batalha está grande, mas tem alguém, orando, Jesus começa a escutar um barulho, e não é de oração, é do ronco de Pedro, sei lá, e ele estava lá, dormindo, e aí Jesus levanta, e vai até Pedro, e isso aconteceu por quantas vezes? três vezes, e a frase de Jesus é interessante, porque ele diz assim, vocês não conseguiram, nem por uma hora, nem por uma hora, vocês não conseguiram orar, só que eu confesso, que quando eu peguei esse texto, e fiquei olhando, e falando assim, poxa, mas uma hora, é bastante tempo, você já tentou orar uma hora, direto? É fácil, vamos ser bem sinceros aqui, não tem ninguém olhando, só nós aqui, é fácil, porque dá dez minutos, você meio que perde o assunto, não tem um negócio assim não, você comer, daqui a pouco você dá um som, daqui a pouco a sua mente, começa a lembrar de alguma coisa, daqui a pouco dá uma fome incontrolável, daqui a pouco passa o caminhão, da lata velha, passa um monte de coisa, e você fala assim, não é fácil, agora é engraçado, porque, quem aqui já parou para assistir uma, uma série, que você falou assim, eu vou assistir um episódio, e assistiu o quinze, já aconteceu com você não? Passou assim né, ou vou assistir um jogo, e foi para a prorrogação, um jogo que era de duas horas, foi para três, mas você continuou, porque passou assim, mas quando Deus fala assim, eu queria que você parasse uma hora, do seu dia, para estar em sintonia comigo, é difícil, porque a nossa natureza, é má amigas, é pecaminosa, mas mais do que isso, o diabo atua, porque ele não quer, o seu povo orando, você lembra de Daniel? Teve um decreto, para que todos aqueles, que orassem, fossem jogados, e ele vai, e clama, diz que o próprio diabo, agiu, sobre o rei, para que o rei, colocasse um decreto, para que ninguém orasse, porque a promessa de Deus, era depois de setenta anos, o povo voltaria, de Babilônia, para Jerusalém, se eles estivessem em, oração, mas eles não estavam, o diabo não quer que você ore, e sabe o que ele faz? Ele te distrai, deixa eu ler um texto aqui, deixa eu ver, cadê meu, você me ajuda lá, olha esse texto, do livro Evangelismo, eu gosto, acho interessantíssimo esse texto, um texto, um texto, que chama, distraído, olha esse texto, diz assim, livro Evangelismo, sempre, que o Senhor, tem uma obra especial, a efetuar entre seu povo, quando ele, Deus, deseja despertar-lhes o Espírito, para contemplar em verdades vitais, Satanás, trabalhará, para lhes distrair a mente, introduzindo, pequeninos, pontos de divergência, a fim de criar um caso, acerca de doutrinas, que não são essenciais, para a compreensão do ponto em apreço, e assim promover desunião, e distrair a atenção, do ponto essencial, sabe o que mais que diz? Diz assim, quando isto ocorre, o Senhor opera, fazendo impressões, no coração dos homens, acerca daquilo, que lhes é necessário, para a salvação, então, se Satanás, puder atrair a mente, para algum aspecto, de pouca importância, e levar o povo, a dividir-se, em relação a algum ponto, sem importância, de modo que seu coração, fique entrecheirado, contra a luz e a verdade, ele exulta, em maldoso triunfo, misericórdia amigo, quando Deus, quer agir, e fazer uma obra no seu povo, o diabo vai colocando, e diz o texto, pequeninas coisas, ali ele fala duas vezes, sem o que? Importância, nós estamos, gastando o nosso tempo, com coisas, o que? Sem importância, o texto diz, que são coisas pequenininhas, mas diz, pequenininhas juntas, ficam, grandes, e ocupam o tempo, do seu coração, e quando isso acontece, você se distrai, com outras coisas, de vez de você, estar focado, em buscar o Senhor, pelo tempo, que nós estamos vivendo, diz que o diabo, se exulta, do seu triunfo, e o texto termina, dizendo assim, Satanás, está constantemente, em operação, para distrair, a mente, para coisas terrenas, a fim de que a verdade, perca a sua influência, sobre o coração, e então, não haverá progresso, nem avanço, da luz e conhecimento, para maior luz e conhecimento, a menos, que os seguidores de Cristo, sejam constantemente, estimulados, a prática da verdade, eles, não serão, por ela, santificados, não vai existir, santificação, enquanto, nossa mente, estiver, distraído, com coisas, que foi o diabo, que colocou, e assim ó, eu posso garantir, para você, sou pastor, há 14 anos, e eu vejo isso, todos os dias, sempre que você, quer dar um passo, em direção a Deus, sempre que você, sai depois de um culto, depois de uma conversa, depois de um momento, em que você falou assim, você toma uma decisão, olha, eu vou sair daqui, para fazer algo para Deus, eu vou viver algo a mais, para o Senhor, sempre que você faz isso, o diabo, vai colocar uma coisinha, pequena, para te distrair, do foco, para fazer você, ficar perdido, nas luzes, e esquecer, daquilo que é mais importante, que é seguir o Senhor, eu já citei isso aqui, várias vezes, vou citar de novo, eu gosto de ver documentário, e aí, um dos documentários, que eu vi, sobre as tartarugas marinhas, já citei sobre isso aqui, uma vez, quando as tartarugas marinhas, botam os ovos, na praia, quando os ovos, abrem, e as tartaruguinhas, saem, elas têm, 10 segundos, para ir em direção ao mar, se ela, sair do ovo, e não ir imediatamente, em direção ao mar, elas morrem, ou comido, pelos, predadores, ou pelo próprio calor da praia, porque elas estão frágeis, elas precisam imediatamente, sair dos ovos, e ir em direção ao mar, se elas saem, e ficam, nossa, nasci, morrem, elas têm que sair, e falar, vou, amigos, se a gente ficar, preocupado demais, com as luzes coloridas, deste mundo, e esquecer do foco principal, que é Jesus que está voltando, é o mundo que está perdido, é pessoas que estão morrendo sem Jesus, é a sua família que precisa encontrar o Senhor, se você estiver focado, em outras coisas, que não seja isso, amigos, você pode se perder, e desculpa, ser tão direto, mas a minha responsabilidade, para essa igreja dizer, nós somos chamados para Deus, para gastar tempo com Ele, Martinho Lutero, sempre dizia isso, pode tirar, amigo, obrigado, Martinho Lutero, sempre dizia o seguinte, hoje eu estou tão ocupado, que não posso passar, menos de três horas com Deus, eu acho que esse, é o maior contrassenso do mundo, porque geralmente, quando nós estamos muito ocupados, a primeira coisa, que a gente tira tempo, é de Deus, mas ele dizia, hoje eu estou tão ocupado, tenho tanta coisa para fazer, que mais de Deus, eu preciso, hoje eu estou tão ocupado, que se eu não estiver com Deus, eu não vou conseguir realizar, ter êxodo, nas minhas ocupações, é aquela famosa história, do machado, uma competição, de machado, dez pessoas, teriam que derrubar uma floresta, deram um machado para cada um, na hora que tocar a sirene, o primeiro que conseguir derrubar, a maior quantidade de árvores, até chegar do outro lado, vence a competição, tocar a sirene, começou, todo mundo, e um senhorzinho, sentou, os povos da competição, falaram, que maluco, todo mundo está desesperado, derrubando a árvore, e esse senhor, sentou, toda a atenção, foi para aquele senhor, que sentou, ele sentou, para quê? Amolar o machado dele, e ele gastou um tempo, amolando o machado, o resto, estava tudo lá, tentando derrubar, a floresta, com o machado cego, ele foi o único, que parou, para amolar o machado, e agora sim, com muito menos força, com muito mais rapidez, ele conseguiu, e ganhou a competição, porque ele gastou tempo, para amolar o machado, toda vez, que você acorda de manhã, e você vai à presença de Deus, e você busca o poder de Deus, você está amolando o machado, para você enfrentar o dia, para você derrubar, as muralhas que surgem, porque você está preparado, para conseguir o poder, que você precisa para vencer, mas o que Jesus olha, para muitas vezes, para nós, ele diz assim, vocês não tem nenhuma hora, para mim? Quando eu escuto Jesus, falando isso para os discípulos, eu sinto isso para mim, vocês não tem, você não tem nenhuma hora, para mim filho? Você não tem nenhuma hora, para ter um encontro comigo? Das 24 que eu te dei, não tem nenhuma para mim? Terceiro e último texto, livro de Marcos, último texto, Marcos, capítulo 9, capítulo 9, Marcos 9, diz assim, o que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 9? Jesus sobe com os discípulos, Jesus sobe com os discípulos para o monte, e acontece ali a transfiguração, lembra dessa cena? Jesus sobe e aí aparece do lado de Jesus, Moisés e Elias, e eles ficam encantados, é uma amostra grátis do céu, quando eles descem, Jesus desce, porque Jesus deixa os discípulos embaixo, sobe com três, tem a transfiguração lá em cima, quando eles descem, eles descem conversando sobre Elias, a vinda de Elias, não tem uma profecia de Elias, Jesus vai respondendo isso, mas quando eles chegam lá embaixo, amigo, está uma bagunça, está um caos, Jesus teve um pedacinho do céu no alto da montanha, mas quando ele desceu lá embaixo, está um caos, está uma confusão, por quê? Porque está tendo uma discussão, que discussão? Está aqui, versículo 14, Marcos 9, 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa a multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles, está uma discussão, caos, gritaria, por quê que está a discussão? Logo toda a multidão ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele o saudava, então Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? Por quê que vocês, que confusão que é essa? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, o meu filho está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se aposta dele, lança o meu filho por terra, e ele espuma, ele arranja os dentes, ele se definha, mestre, eu pedi para que os discípulos o expulsassem, mas os discípulos, o quê? Não puderam, então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Trago o menino até aqui, e eles o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e o menino caiu por terra, e se revolvia, e se espumava, então Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu, o Senhor desde infância, desde criança acontece isso com ele, e muitas vezes, ele se lança no fogo, ele se lança na água, ele tenta tirar a sua própria vida, ele tenta se matar, mas se o Senhor, pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos, essa frase aqui é interessante, se o Senhor puder, se o Senhor tiver condições, o Senhor pode fazer alguma coisa, e aí Jesus olha para ele e diz assim, se o Senhor pode, que frase é essa? Se o Senhor pode, tudo é possível, aquele que crê, crê, aí Jesus, imediatamente, olha para o pai do menino, eu imagino, não está aqui, mas eu imagino Jesus olhando para o pai do menino, dizendo assim, você crê? E o pai do menino responde, o que ele responde? Eu acho que essa frase, é só minha opinião, eu acho que essa frase aqui, ela não é direta, eu acho que ela é uma resposta, e aí tem uma pausa, e depois continua, porque Jesus diz assim, não tem esse negócio de o Senhor pode, tudo é possível aquele que crê, a fé, move montanhas, tudo é possível, não tem esse negócio de o Senhor pode, tudo posso fazer, não se preocupe com isso, você precisa apenas crer, e aí Jesus olha para a pessoa e diz, e você crê? E o que ele responde no impulso? Eu creio! Mas daqui a pouco ele para, e fala, é, Senhor, me ajuda na minha falta de? Ele na verdade está dizendo assim, eu creio! Não, desculpa, eu menti, eu não creio nada, me ajuda na minha falta de? Fé, eu não estou crendo não, eu só falei por falar, mas eu não estou crendo não, mas o Senhor pode me dar fé, eu gosto muito dessa história, e aí o que acontece? Acontece que, diz assim, e vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, e disse-lhes, o espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino, e nunca mais entre nele, e ele gritando e agitando-se muito, saiu, deixando o menino como se estivesse morto, a ponto de muitos falarem assim, ele morreu, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou, e quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que que nós, não conseguimos expulsar o demônio? E aí Jesus respondeu, por quê? Porque esse tipo de espírito, só pode ser expulso, por meio de? Oração. O mesmo texto no livro de, de Mateus, bota algo a mais, diz assim, porque essa casta, lá em Mateus diz assim, esta casta, só sai, por meio de, jejum, e oração. Conseguiu entender a história? A crise que está acontecendo lá embaixo? Porque, o homem leva o menino para Jesus, mas Jesus não está, aí o homem pensa, se Jesus não está, quem está no lugar? Os discípulos, o médico não está, tal, os, os, os residentes, estão lá os enfermeiros, vão ajudar, conseguem resolver o problema? E eles tentam, 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 e? Nada, eles já tinham visto Jesus fazer, assim ou não? Eles sabiam o que Jesus falava, quando precisava expulsar um demônio, mas eles não conseguiram, e aí a história continua, Jesus age, fala sobre a fé e tal, e aí os discípulos depois, quando vão embora, Jesus levanta o menino, o menino volta para casa, liberta, eles perguntam assim, Senhor, por que a gente não conseguiu? Eu acho que eu também perguntaria, Senhor, por que que eu tentei e não deu certo? E aí Jesus responde, Jesus diz assim, porque este milagre, só acontece, este tipo de atuação, só acontece com muita oração, e jejum, o que que é o jejum? O jejum, não é você fazer um sacrifício, ah, vou jejuar para Deus ficar com pena de mim, e rezar algo em meu lugar, não é um sacrilégio, o jejum é simplesmente você liberar o seu segundo cérebro, que é o seu estômago, para que o seu organismo fique enviando condições para fazer a digestão, e enfraqueça a sua mente de estar em sintonia com aquilo que é mais importante, que é Deus. Amigos, na verdade, o que Deus está dizendo assim, para situações como essa, em que a luta espiritual é muito grande, só vai ter vitória, se a sua mente estiver em total sintonia, se nada distrair vocês, o grande problema de vocês, que vocês não conseguiram, é que vocês estavam focados demais no resultado, e vocês esqueceram do processo. Bruno, só me ajuda aqui, mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha aqui para mim, eu acredito na oração, mas eu acredito naquilo que Deus faz em nós, enquanto nós oramos, você conseguiu entender a frase que eu disse? É que às vezes nós estamos tão focados, no resultado, na resposta, que a gente esquece, o que Deus precisa fazer em nós, enquanto você ora. A lição que Jesus deu para os discípulos naquela manhã, era simplesmente assim, dependa de mim. Se você está enfrentando uma grande batalha, saiba que você não vai vencer, desculpa te dar essa notícia. Se você está enfrentando uma luta gigante, saiba que você não tem forças para enfrentar essa luta, mas eu tenho. sozinho, você vai perder, mas se você clamar comigo, se você me buscar, você vai vencer. mas se você só vai me buscar, a única maneira que eu dei para o ser humano, para me buscar, é através da oração. Eu falo com você através da palavra, eu falo com você através da natureza, eu falo com você através de um sermão, eu falo com você de diversas maneiras, mas para você falar comigo, só tem um jeito, é se você orar. E nesse mundo de pecado, você gasta milhões de tempo com tantas coisas, e esquece do mais importante. nas próximas 60 horas, eu quero fazer um chamado para esta igreja, para experimentar nas próximas 60 horas, um pouquinho mais de perto, a graça de Deus.